A novinha me perguntou onde é que eu fui criado Eu resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Eu vim lá do sertão E não passa a respeitar porque esse é o bonde da novinha Passa a respeitar porque esse é o bonde da novinha Pode chamar bem que tu sabe fazer Ela senta, ela senta, vai Ela quica de, quica de, vai Esse é o bonde da novinha Tá botando pra fuder Ela quica de, ó, ó Ela senta, ela senta, vai Ela quica de, quica de, vai Ela foda, ela foda, vai Vai, vai no pau Ela senta, ela senta, vai Ela quica de, quica de, vai Ela pode, ela pode, vai no pau, vai no pau, vai no pau Esse é o bode das novinhas, vinha, vinha, vinha Caralho, meu fiado, agora ficou fiado Versão brasileira, Herbert Richard, São Paulo E aí, DJ Tinha? Novinha me perguntou onde é que eu fui criado Eu resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Eu vim lá do sertão, do sertão, do sertão, do sertão Então passa a respeitar porque esse é o bode da novinha Passa, passa a respeitar porque esse é o bode da novinha Vai chamar bem que tu sabe fazer, vai chamar bem que tu sabe fazer Ela senta, ela senta, vai no pau Ela quica de, quica de, vai no pau Ela pode, ela fode, vai no pau, vai no pau, vai no pau Ela senta, ela senta, vai no pau Ela quica de, quica de, vai no pau Ela pode, ela fode, vai no pau, vai no pau, vai no pau Esse é o bode da novinha Tá voltando pra foder Ela quica de, ó Ela senta, ela senta, vai no pau Ela quica de, quica de, vai no pau Ela pode, ela fode, vai no pau, vai no pau, vai no pau Ela senta, ela senta, vai no pau Ela quica de, quica de, vai no pau Ela pode, ela fode, vai no pau, vai no pau, vai no pau Esse é o bonde das novinhas Vai, 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 vai Aê, funkiano tube, falou que ia lançar, lançou mesmo, hein? Aê, funkiano tube.